para acionar mais uma vez a Bianca de Dona e a partir de Sorocaba. Oi, Bianca. Oi, Rodrigo. Agora a gente fala de uma grande apreensão de maconha. 300 quilos de maconha apreendidos no quilômetro 11 da Castelo Branco durante uma abordagem dos policiais rodoviários. Vistaram um veículo ali meio que suspeito, resolveram parar ali na altura da cidade de Boituva. E quando pararam, o veículo tinha aí 300 quilos de maconha separados em 489 tabletes e ainda através da consulta, da numeração do chassi desse veículo, verificaram que o carro tinha então um boletim de ocorrência registrado em abril desse ano em Tatuapé por furto. O condutor do veículo, 49 anos, morador da cidade de Marechal Cândido, no Paraná, O suspeito informou que levaria droga até o município de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Boituva, onde esse homem então foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação desse veículo furtado. Rodrigo. Obrigado.